Olá, está começando o segundo debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2023. Até sexta, a TV traz os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio representantes dos cinco filmes exibidos na noite passada aqui na tela da emissora pública dos gaúchos. Essa semana vai ser sempre assim, às dez e meia da noite você assiste uma sessão de curtas e no dia seguinte, às cinco e meia da tarde, a gente conversa ao vivo com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no nosso estado. Estão aqui conosco no estúdio Felipe Peroni, diretor do curta Livrami, e Ellen Correa, diretora de O Tempo. Também aqui comigo o jornalista Vitor Hugo Furtado, representando a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS. O Vitor Hugo, especialista em cinema, nos acompanha em todos os debates, trazendo questionamentos e perspectivas sobre as obras. E de forma virtual, aqui no Monitor, conversamos com o Denis Souza, diretor de Carcinização, Lucas Tergolina, de Colapso Terra em Chamas, e Lau Azevedo e João Pires, que dividem a direção de Concha de Água Doce. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio aqui da TVE. E nós começamos o bate-papo com o Lucas Tergolina, um dos realizadores de Colapso Terra em Chamas, esse filme que faz uma crítica muito forte à violência e ao autoritarismo. Não é, Vitor Hugo? Isso mesmo, Lívia. Olá, também, espectadores da TVE. Estamos prontos aí para mais esse segundo capítulo de debates sobre a nova safra do cinema gaúcho. E hoje eu quero aproveitar e perguntar para o Lucas. Lucas, a realidade, a nossa sociedade tem ajudado bastante para que tu te inspire nas tuas inspirações, para falar sobre distopia, sobre autoritarismo. Mas eu estou curioso, eu assistindo o filme, eu fiquei curioso para saber quais são as tuas inspirações, o que te fez, o que te auxiliou na hora de construir esse mundo controlador do colapso Terra em Chamas? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui participando desse debate com todos esses talentos. E, respondendo a tua pergunta, o colapso, ele, falando um pouco já da produção, ele é uma adaptação de uma peça que é a partir de um texto da Manjula Padnabam, que é uma escritora indiana. E a Manjula, acho que da cidade dela, acho que não é Delhi a cidade dela, houve um atentado que foi atribuído a um grupo terrorista e, com isso, acabou gerando inúmeras perseguições a um grupo muçulmano, principalmente. E, dentro dessa realidade, dessa guerra civil que aconteceu lá, de fato, ela acabou trazendo esse... Por isso que isso corrobora muito com o que tu estava falando, ela acabou pegando esse formato e colocando dentro de um texto onde ele acaba se encaixando em diversas sociedades, em diversos tempos dessa sociedade, onde essas redes de ódio e essas redes de justiça com as próprias mãos acabam cada vez sendo, infelizmente, mais frequentes. Então, é baseado nisso que o colapso acabou se inspirando. A gente acabou trazendo todo esse cenário para um programa midiático. A gente trouxe e envelopou isso tudo de uma forma como se fosse um canal de televisão, como se isso fosse um processo de comunicação, já abordando toda essa temática que a gente vive, dessas informações que acabam sendo cada vez mais deturpadas, falando brevemente e mais claramente como, às vezes, as fake news acabam podendo gerar todo esse ódio e podendo chegar numa escala massiva. Então, esse é o nosso... Sim. Não, Lucas, vou pedir licença, então, para a gente assistir a um trechinho do filme Colapso Terra em Chamas. O nome. O nome, ele é um passaporte através das fronteiras da realidade que mostra quem somos. Os nomes das vítimas da violência e descaso, estes nomes deveriam se tornar o capital pelo qual uma moeda de justiça é forjada. Vocês já pensaram o quão pesado é este sangue não lembrado? Nós vimos aí a Denise L. Cardoso, não é? E esse filme ganhou o prêmio de melhor atriz. Teve também a Gabriela Greco, que recebeu o prêmio. É, e eu queria aproveitar também para reforçar isso que o Lucas disse, que eu acho legal que ele cite, e é muito legal quando os realizadores lembram quando a obra é baseada, né? Em uma outra manifestação artística, um livro, uma poesia, uma música. Às vezes a gente acaba nem sabendo, né? Às vezes a gente também se perde, né? Às vezes a gente está vendo os créditos iniciais ali e acaba não percebendo que é baseado em uma outra manifestação, em uma outra construção. E é interessante porque a partir daquilo ali também a gente vai buscar, né? Essas outras manifestações. Então, é sempre legal quando os realizadores lembram disso. Mas eu queria, além dos prêmios que o filme recebeu, Lucas, queria também parabenizar os teus colegas, né? Principalmente de figurino e design de produção, porque o que a gente conseguiu ver ali também do trecho que foi exibido é que existe, né, essa conjuntura, existe essa construção de uma ideia, de uma estética muito bem estabelecida de autocracia, né? A gente consegue ver, e também aquela coisa de revolução, né? Tu sabe muito bem pelo figurino e pelo design de produção quem são os oprimidos e quem são os opressores. Lembrando que o filme ganhou também o prêmio de direção de artes. É, é exato. A gente contou também como esse filme veio de uma peça. A gente contou com algumas estruturas que já estavam prontas. Então, o figurino é do Antônio Rabadã, que, enfim, é um estilista maravilhoso, estuda o design de moda. A nossa produção a gente conta com a Isadora Pilar e Marco Baiotto, que são, enfim, grandes nomes da produção nacional, inclusive. E lembrando que, né, tudo foi feito no amor, tudo foi feito muito na parceria. A nossa equipe de câmera contou com a direção de foto do Lucas Cunha, nossa direção de arte vitoriosa com a Vanessa e com o Richard. E o nosso elenco bom, né? Eu acho que o Lauro, ele foi muito bem também no filme, é um grande amigo meu. Eu co-dirigi o filme com o Matheus Melchiona, que é o diretor da peça. E isso é importante até de ser lembrado, porque foi num momento onde... Onde era... A gente rodou, acho que era final do Covid, assim. Então, ainda estava aquele momento em que os teatros não estavam abertos, que aquela galera ainda estava... Enfim, a galera do teatro ainda estava ali lutando, batalhando e tudo mais. E rolou muito essa junção, assim, né? Esse foi um momento bem interessante, onde o pessoal do teatro e do audiovisual acabaram se juntando. Eu acho que é uma liga muito importante, assim. E falando da parte de elenco, que, nossa, foi uma alegria muito grande, né? A gente ter essas personagens e a gente ter esse casting, assim. Foi muito bom a gente conseguir trabalhar essa galera do teatro para colocar na tela, assim. Até no discurso da Gabi, eu vi que ela falou aqui, que, olha, que chamem a galera do teatro, que eles... Enfim, a gente tem que dar uma olhada para esse elenco, assim, sabe? E, às vezes, eu sinto muita falta disso. Nessa junção que a gente acaba tendo, assim, de buscar nesse pessoal do teatro, também, a grandes atores, a grandes diretores de artes, a grandes diretores de elenco, a grandes preparadores de elenco. Então, acho que foi uma... Uma grande... Enfim, foi uma grande junção, assim, que a gente fez. E acho que deu super certo. E acho que, tecnicamente, a gente foi muito feliz. A gente teve um grande apoio, né? De Tecnopulc local, o Eutinho, o Sandro, esses caras aí. Nossa, esses caras merecem uma estátua do tamanho do Kikito, né? E é isso, assim. Só tenho a agradecer a toda a nossa equipe, a todos que estiveram lá. Se eu estou esquecendo de alguém, me perdoem. Mas é isso aí. Está certo, Lucas. Muito obrigada por compartilhar um pouco com a gente de todo esse processo, né? Que levou ao filme Colapso do Terra em Chamas. Então, agora, a gente segue a nossa conversa aqui, chamando a Lau Azevedo e o João Pires, diretores de Concha de Água Doce, o filme grande vencedor, não é? Da amostra de curtas gaúchos, Vitor Hugo. É, eu ia dizer, Lívia, é o grande vencedor. Parabéns, João e Lau. Parabéns pela vitória. Quero saber, antes de qualquer coisa, vocês estavam lá em Gramado? Como é que foi a recepção? Ficaram felizes? Onde é que está o troféu? Ah, aqui em Gramado. E temos o troféu em casa. Bem guardado, porque aqui na correria ele ia se perder entre a multidão. Mas foi um sentimento... Bom, a gente... A gente não está conseguindo ver direito, nem ouvir muito bem os diretores do filme Concha de Água Doce, mas então vamos aproveitar, então, para refazer a conexão e a gente aproveita para assistir a um trechinho do filme. Uma concha de mar no rio. E a gente não está conseguindo ver o filme do 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 Será que a gente consegue conversar? Vamos tentar mais uma vez? Lau, Azevedo e João Pires, vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos. Então agora vocês vão ter que me enxergar. Desculpa, eu tenho que ter um entusiasmo de antes. A gente ainda está aqui em Gramado, então estamos tentando, invadimos aqui um espaço para conversar com vocês. Mas acho que agora vai. É isso aí, faz parte, programa ao vivo é assim mesmo. Bom, então falem um pouco como foi receber esse prêmio em Gramado. Eu não sei até que ponto travou que a gente estava falando antes, mas repetir talvez pela terceira vez que, como a gente falou no dia, o nosso filme é um filme universitário, né? Então foi a primeira vez que a gente estava no Festival de Gramado, sentimento inenarrável de subir no palco lá e ter ganho o grande prêmio da noite, junto com o de melhor ator também, de Arengalo, ali a noite já estava feita, mas então veio essa baita notícia que para nós é ótimo. E também agradecer ao prêmio do Festival da Assembleia também, que tem esse prêmio em dinheiro que nos dá um futuro assim para continuar produzindo, continuar dando vida a essas ideias que a gente tem, aos filmes gaúchos. Então é muito especial mesmo. A gente já viu um trechinho desse filme, né? Que conta a história de Ariel, que volta à cidade natal, né? Com uma nova identidade de gênero e encontra, reencontra a irmã. E surge uma série de sentimentos aí desse encontro, não é, Vitor Hugo? É uma história clássica de fechamento de arco do personagem. Ela teve o seu início, ela precisou percorrer o seu caminho, a sua jornada para se encontrar de verdade. E quando ela voltou, ela já não é mais a mesma pessoa, né? E claro que existem diversos debates acerca de que pessoa ela se tornou. Ela não só se transformou como a sua personalidade, ela mudou a sua identidade, né? E isso me suscitou aí a dúvida. Eu quero perguntar para o João e para a Lau. Já conheciam o Arendt? Como é que vocês se aproximaram? Como é que foi? Quando que vocês decidiram contar essa história? Que conversa também muito com o próprio ator, né? Sim. Bom, eu escrevi muito essa história durante o meu processo de descoberta, né? De identidade de gênero e como uma pessoa não binária. E eu queria muito contar uma história que refletisse um pouco esse misto de sentimentos. E eu sinto que esse retorno reflete, né? De muitas formas, esses sentimentos tão conflituosos. Mas essa busca por um olhar que nos enxerga por quem a gente é. E, bom, o Arendt também é uma pessoa não binária. A gente sabia desde o começo que o ator seria também uma pessoa trans. E foi incrível, assim. A gente... No primeiro momento que a gente entrou em contato com o Arendt, ele já foi super receptivo, já foi... Já adorou o texto. Trouxe referências. Trouxe referências, nos ajudou, assim, super a construir a história. O monólogo final, inclusive, é uma coisa muito legal, porque a gente fez um exercício em que ele escrevia uma carta para a Ana. E essa carta foi tão linda que se tornou o monólogo final do filme, né? Então, tem muito de área em Ariel. Tem muito de todos nós. E eu acho que... Essa é a beleza também, assim. E como é que vocês dividiram essas funções? Salvo engano, Lívia, eu acho que é a primeira dupla que a gente conversa, né? Essa maratona. Como é que vocês dividiram essas funções aí? E, de novo, né? Vamos ser bem práticos, né? A gente também tem que fazer a roda girar. Nota de filme é importante, prêmio é importante. Eu quero saber se vocês vão ser real meio esse prêmio aí. Como é que vocês vão fazer? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente trabalhou muito bem juntos, assim. Eu e o João, nós somos pessoas completamente diferentes. Mas a gente se complementa muito bem, assim, trabalhando. Eu acho que foi uma coisa meio in-yang. E é legal, assim. Eu acho que o João, ele tem esse jeito mais prático também. Trouxe isso um pouco para mim. E eu tenho essa sensibilidade toda também. Fiz ele tocar nesse lado. E eu acho que funcionou muito. A gente se dividiu. A gente trabalhou muito junto no roteiro. Apesar de ser um argumento que eu tinha escrito anteriormente. E acho que em tudo, na verdade. A gente estava sempre junto, assim. Todos os projetos, todos os processos. E foi super corrido, porque é o nosso filme de TCC. Mas a gente estava lá todo dia, tentando lidar com... Porque deu muita coisa errada durante a nossa produção. Então, a gente estava lá todo dia, fazendo reunião até meia-noite, assim, pelo Zoom. Porque ainda era pandemia. Mas deu tudo certo. Temos um filme. O filme foi feito para o curso de produção audiovisual da PUC. E foi selecionado também em outros festivais, não é? Vocês estão levando ele a outros locais também. É, por exemplo, ele foi selecionado no Festival Noia, né? Que é um festival universitário brasileiro e internacional. Que tem uma ótima seleção, assim. Foi uma das primeiras que a gente ficou super feliz de ter entrado. E lá a gente ganhou o prêmio de melhor atriz também com a Natália. Que super entrou no processo, assim. Além de ser toda essa estética do filme universitário, pandêmico. A gente só tem a agradecer a equipe por causa disso. Que foi um processo super horizontal. Todo mundo se ajudava aqui, se complementava. O elenco tocou tudo. Então, foi, assim, uma experiência muito gratificante, assim. A gente trabalha em equipe. Foi muito feito na base do amor. É. Legal. Lau e João, parabéns aí pelo prêmio principal da Mostra de Curtas Gaúchos. Foi ótimo conversar com vocês. E a gente segue, então, o debate. Vamos conversar agora com o Felipe Peroni, que está aqui com a gente no estúdio. O diretor de Livra-me. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Boa tarde a todos e a todos e a todes. Quem está em casa nos vendo. Quem está na internet assistindo. Eu e o Felipe, a gente já estava conversando ali em off, antes ali, sobre questões de produção. Sobre esse mercado cinematográfico, né, Felipe? E, bom, como é que surgiu aí essa inspiração de fazer esse filme? Eu até te perguntei. Esse filme tem questões ali mitológicas e tal. Já errei a mitologia. Já falei mitologia grega, já não era, não tenho problema de assumir. Qual é a mitologia, Felipe? Então, ele é uma lenda, né, da mitologia judaica, que é a figura do Golem. E que eu também só fui conhecer essa figura através do filme, né, do expressionismo alemão, que é o Golem. E, basicamente, esse é um construto, né, de argila, que é criado para defender o povo judeu. E ele ganha vida quando se escreve a palavra vida, né, e se dá ordens, né, para esse Golem, através da escrita. E, para desativar ele, tu modifica a palavra vida para a palavra morte, que, segundo me consta no hebraico, é tipo uma perninha, assim, que tu apaga. E, daí, a vida se transforma à morte. Isso foi a base que surgiu. Esse filme, ele foi feito num contexto universitário. Lá, tanto quando eu fui apresentar lá em Gramado, eu falei, né, ele demorou 10 anos para, de fato, virar um filme. Porque, na época que eu fiz, eu fiz na faculdade, que eu estava fazendo lá em São Paulo, na FAP. E era um exercício que nós iríamos gravar em 16 milímetros, né. Então, ele é um filme que foi filmado em 16 milímetros. E, enfim, daí o filme, ele simplesmente nunca aconteceu, sabe. Ele foi filmado, nunca aconteceu, por questões, assim, técnicas, por falhas minhas também, sabe. A vida foi passando, o filme foi ficando. E, daí, a Pé de Coelho, né, que é essa produtora de Santa Cruz, que eles tiveram contato com outro curta meu. Eles abraçaram a ideia, assim, eles viram aquele material e falaram, não, isso aqui tem que virar alguma coisa, sabe. E também era um desejo meu, né, que fosse virar alguma coisa. Então, é interessante, assim, rever as escolhas que eu fiz há 10 anos atrás, as que eu faria hoje. Mas, respondendo, assim, de onde veio essa ideia, veio muito porque eu acho que as primeiras coisas que a gente tenta fazer, quando a gente está na faculdade, são as coisas que a gente acha legal, sabe. As coisas que a gente, que separece, a gente tenta, talvez, mimetizar as coisas que nos levaram ao cinema, em primeiro lugar. E uma das coisas que me levou ao cinema, em primeiro lugar, foram essas histórias pequenas de terror, assim, que eu gosto muito, que, às vezes, não é nem a história de um longa-metragem de terror, mas é a história, sabe, tipo, contos da cripta, sabe. Que é aquela história de terror pequena, com caráter, assim, meio de antologia. Que ela é curta, ela é circular, ela é uma narrativa clássica, ela tem início, meio e fim. E eu tentei emular isso. E, claro, eu tentei carregar, assim, num tema com maior relevância, pra causar um tensionamento maior. Porque eu acho que o terror, ele tem essa de causar um certo desconforto, né. Até essa sensação, assim, que tu tá esperando um susto. Ela é um pouco desconfortável, mas também tem um certo prazer envolvido. É, tu meio que também faz, integra, né, já com essa realização desse filme, essa nova onda também de um horror, como tu disse, mas é um horror mais estético, né. Não é porque tu vai esperar um susto, mas é que é mais por... Existe ali uma estética, existe um visual de horror, mas, na verdade, ele tá carregado de muito discurso político, né. E a gente consegue ver isso, sei lá, por exemplo, com filmes como o do Jordan Peele, Corra, Nós, o Mitzomar, o Ariaster, esses filmes que estão muito em voga a Hollywood, chegam pra gente bastante, a gente assiste esses filmes, e tu percebe que o horror, ele é um pano de fundo, né, o discurso político aqui tá forte. No caso, posso estar enganado, Felipe, mas eu acho que tem muito de objetificação, tem muito de feminismo no filme. Na verdade, eu acho que ele tem muito de machismo, né, porque de feminismo talvez eu não fosse a melhor pessoa pra falar sobre. Ele tem muito de machismo, porque eu acho que ele trata muito essa parte do desejo masculino realmente de tomar posse do corpo feminino, de controlar. E, assim, é até uma questão de rever a maneira que talvez nós, homens gaúchos heterossexuais, fomos ensinados a pensar o que é um relacionamento perfeito, assim. Tu vai ver as pessoas geralmente se congratulam de ter um relacionamento perfeito quando a pessoa simplesmente obedece todas as ordens dela, né. Então, eu acho que é... Eu tentei no filme, assim, e eu sei que é um risco fazer um filme que dá tanto espaço, assim, pra uma pessoa falar as coisas que o protagonista fala, mas porque eu tinha o desejo de realmente trazer esse debate, de despertar algum tipo de consciência do que as pessoas pensam quando elas estão pensando num relacionamento perfeito. Como deveria ser um relacionamento perfeito? Não deveria ser da maneira que tá no filme. Isso tá muito claro. Acho que o filme, ele se propõe a dizer que não é aquilo e acho que ele diz que não é aquilo, né. Vou aproveitar a deste, então, pra chamar um trechinho do filme. Vamos assistir. E eu tô cansado dos finais, dos recomeços e de todas essas contingências dos relacionamentos humanos. Não. Definitivamente, isso não é pra mim. Eu tentei. Juro. Agora vou tentar algo novo. Algo que dure. Que dure mais que os nossos afetos, mais que os nossos desejos, mais que a nossa frágil existência. Hoje, eu vou deixar tudo isso pra trás. A humanidade, a efemeridade, a carne. Então, é um homem, não é, que esculpe uma boneca, digamos assim, em busca do amor eterno, mas que não dá muito certo. É isso, Felipe? É, não, é realmente isso, assim. Eu tentei criar esse personagem, né, como uma figura narcisista, né, que gosta, que parece no filme gostar muito do som da própria voz, né, que usa palavras difíceis, né, que usa... Isso é uma coisa também muito comum, né, uma retórica pra... Ele consegue perdoar suas próprias falhas, né, uma coisa fantástica. E esse machismo que tu falou, ele fica evidente quando ele começa a... Ele começa a refletir sobre isso. Daí tu pensa assim, não, ele vai entender em algum momento o que ele tá fazendo. Não, ele vai lá e ele reforça aquilo no final. Ele vai repetir. Ele se perdoa, né? Ele é... É, ele se perdoa. Não, ele pode, né? É, ele pode tudo. Então, eu acho que eu deixei muito claro, assim, que, na verdade, o filme, ele, né, ele acontece em três atos. O primeiro ato, como trata, começa puxando essa parte do relacionamento, eu acho que até tu não desconfia dele, né, porque quem é que nunca reclamou, assim, né, de como é difícil ter um relacionamento, como é difícil manter um relacionamento. Então, até, pode até surgir um grau, assim, até de identificação, assim, poxa, eu também sofro com relacionamentos, etc e tal. Mas aí, no segundo ato, tu começa a divergir, né, tu vê que o que a imagem mostra não é o texto que ele tá dando ali, né. Tu vê que ele tá preso ali num egocentrismo, né. E daí, pra chegar no ponto final, que é no terceiro ato, onde, realmente, é a quebra total, que, tipo, cara, tem que ter que uma estátua começar a se mover pra calar a boca desse cara, sabe. Não dá pra aguentar mais o que esse cara tá falando. Tipo, ela vai lá e deu, termina, sabe. Acabou aquilo. Meio que esse foi o arco que eu tentei propor no filme. É, exatamente. No final das contas, ela recorre à violência, porque ela não teve outra alternativa. Não dá pra aguentar mais o cara falando, né. E eu fiquei curiosa em relação ao título, não é Livra-me. Por que você pensou nesse título? Bom, é... Isso é uma questão, assim, um pouco da... Quando a gente cria a fantasia, a gente tem que criar as regras do mundo, né. Então, nas regras do mundo ali do filme, quando ele coloca lá um papel na boca da estátua, ele tem uma ordem escrita ali, e aquela ordem aparece projetada sobre o corpo dela, né. Então, ali nas regras do filme, quando ele vê que se vira contra ele, ele tenta escrever rapidamente uma ordem pra que ela pare, né. E daí, só que o que acontece? Ela não para, e na última cena do filme, ela pega esse papel e coloca na boca dele. E daí, a última cena do filme é o corpo dele sem vida, e tem a projeção sobre o corpo dele, que seria a última ordem que ele teria dado. Livra-me, mas também pode ser entendido como o grito, né, de liberdade, né, daquele construto. Legal. Felipe Peroni, muito obrigada, então. Obrigado. E a gente lembra que o Festival de Cinema de Gramado vai até sábado. A programação completa você confere pelo site festivaldegramado.net. E ainda hoje, às dez e meia, tem aqui na tela da TVE, a terceira noite de exibição dos curtas gaúchos participantes do prêmio Assembleia Legislativa. Esse prêmio que já virou tradição no festival e teve a entrega dos troféus no último domingo. Você é o nosso convidado, logo mais às dez e meia da noite, hein? E a gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Olá, estamos de volta com o segundo debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. São os participantes do prêmio Assembleia Legislativa de Curtas Metragens. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio representantes das obras exibidas na noite passada aqui na TVE. E agora a gente conversa com o Denis Souza, diretor do Curta Carcinização. Esse que é o primeiro curta de animação que a gente recebe aqui no nosso debate, não é, Vitor Hugo? Exatamente. E eu já quero perguntar também para o Denis. Eu assisti, puxa, agora eu já não me lembro mais quanto tempo faz que foi lançada uma série que fez bastante sucesso até no streaming. Acho que é The Midnight Gospel, se não me engano. Poxa, o cara, a cinezação é bem parecido. Assim, ó, se ele disser para mim que não há nem um pouquinho ali de emulação ali, eu vou ficar chateado. Não, principalmente era uma das referências, assim, na hora de escrever o roteiro e que existe... Que do Midnight Gospel tem essa coisa meio filosófica que ele é um podcast, né, que foi adaptado para animação e aí os personagens vão falando enquanto outras ações vão acontecendo, assim. Eu acho que foi uma das referências principais, assim, na hora de escrever o roteiro porque eu queria que estivesse acontecendo algumas loucuras e que eles vão fazendo para ajudar o P1 no processo da carcinização, que ele acha que vai ajudar em alguma coisa e que as outras personagens contassem da vida delas também e como que elas estavam se sentindo que elas... Que meio que se relaciona o sentimento dos três, assim, que eles querem passar por esses processos de mudança e os três querem encontrar uma forma que talvez seria perfeita e no P1 é representado pelo caranguejo, né, no caso. Mas, no geral, o curta em si é uma brincadeira com o processo de evolução também, que não é uma coisa linear, que a gente sabe que vai dar certo e às vezes dá errado, mas, pelo menos, a gente tem nossos amigos do lado e amigas e amigues que vão nos ajudar e nos apoiar também, mesmo que a coisa dê errado ou seja a ideia mais maluca que a gente tem, mas eles vão estar lá invadindo um salão, catando unhas do chão e que seja, sabe? Ah, é muito interessante porque o filme, ele vai como se fosse, assim, uma conversa de áudios de WhatsApp, sabe? Ele foi coletando e ele foi animando essa conversa, assim, conversa de amigos, como ele disse. Então, não tem como não ser divertido e, ao mesmo tempo, assim, tu vai meio que, né, dar uma boiada. Porque conversa de amigo é assim, sabe? Meio que tu escuta três amigos conversando e tu não entende a metade das coisas que eles estão falando, né, porque tem piadas internas. Mas eu confesso que a do caranguejo, não sei aqui os meus colegas, mas eu dei uma bela de uma boiada. Eu acho que é porque tu é fã do Chico Science, né, só pode ser isso. Mas tu disse, né, que é aquela coisa da evolução, a evolução de uma pessoa para um caranguejo. Às vezes, a evolução não faz sentido, né? Vamos assistir a um trechinho, então, antes do Denis responder. Roda aí. Tá, e o que a gente vai fazer? Hoje, eu... Da vida. Hoje, né, pô? Meu, me chamaram para botar um set hoje na Praia Grande. Vamos? Ah, fechou, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Denis, é muito inusitado, não é? Essa vontade que um deles expressa de se tornar um caranguejo. De onde surgiu essa ideia? A carcinização, que é o nome do curta, é realmente o nome de um processo evolutivo que é um exemplo de, agora muito nerd, mas é um exemplo de evolução convergente que aconteceu em diferentes períodos da evolução que os crustáceos não decidiram, mas eles começam a se tornar caranguejos por causa que o caranguejo aparentemente ele tem essa forma perfeita para sobreviver, entendeu? E aí como acontece em diferentes períodos da evolução, diz que, tipo, daí existem piadas internas, essas coisas que o caranguejo é realmente a forma perfeita e no fim todos os seres vivos vão sofrer o processo de carcinização eventualmente. Vitor, você tinha deixado uma pergunta antes do VT para o Denis. Não, na verdade eu cheguei a comentar sobre essa coisa de grupo de amigos, assim, e eu até comentei para ele, pô, então tá, então legal, eu vi que eu faltei nas aulas de biologia, legal, né? Eu falei que ele era fã do Chico Sainz, não, tem processo de carcinização, enfim, mas pelo menos ele se decidiu, né? Lá os nossos antepassados não decidiram. É, não, e o Chico Sainz tem a ver também porque ele tinha essa coisa do mangue beat, de uma antena parabólica no meio do mangue e a gente mistura muito isso também, assim, no filme da ideia da natureza e o eletrônico, sabe? Tem umas relações bastante... é muito relacionado, assim, com o movimento do mangue beat e foi comentado várias vezes durante a faculdade também, né, porque ele também é o curta de conclusão de curso e aí os professores super estavam, falaram bastante, assim, sobre o movimento e tal e com certeza uma referência, assim, no meio. Não, e o que mais contagia com certeza no filme é a batida, né? Eu tava lá na sessão em gramado e ficava todo mundo com a cabeça assim, fazendo assim e então eu queria que tu até comentasse isso até pros espectadores, a trilha sonora é original, como que vocês fizeram ela? Sim, a trilha sonora, ela é toda original, ela é feita pela Marmo Runa e... que ela é uma DJ artista lá de Pelotas e ela começou a desenvolver junto com a gente logo no começo do desenvolvimento, tipo, da pré-produção do curta, a gente começou a conversar pra fazer essa trilha e aí a ideia era ser músicas que você ouviria numa festa, basicamente, assim, ter toda essa evolução, assim, de ter um funk, um regatom, aí tem um drum and bass também ali no meio e, assim, ele vai misturando vários ritmos, mas todos são, tipo, ritmos da noite, né? São coisas que se ouve numa festa, no geral. E o filme levou o prêmio de melhor desenho de som, Vitoru. Melhor desenho? É, como eu comentei, a trilha sonora também, o desenho de som precisa estar muito bem alinhado pra que a gente consiga aproveitar, né, curtir esse som, né, do filme. Como eu te disse lá na sessão em Gramado, tava todo mundo gostando bastante, né, o estéreo ajudou bastante. Mas eu também queria perguntar pro Denis se ele tem ideia de continuar isso, se ele quer fazer uma série, uma continuação, se ele quer desmembrar esse universo aí, porque ele é bem, bem, bem... Tu procurando a palavra, assim, mas ele é bem doido, então tu meio que tu pode fazer o que tu quiser com ele. Sim, não, a gente até conversou, na verdade, que esse é o filme, é sobre... Ele, tipo, acompanha mais o P1, só que a gente tem um aprofundamento maior nas outras personagens, né, que é a Liz e a Mari. E a gente até tava pensando, assim, numa sequência ou algumas histórias que poderiam fazer parte. Por exemplo, a Mari, ela fala que destruiu o servidor da empresa e fica por isso mesmo, assim, mas podia ter o processo disso acontecer antes dela encontrar o P1 no final desse filme. E dá pra, realmente, assim, dá pra desenvolver bastante outras coisas, assim, mas a gente não tem nada muito planejado, além de ideias faladas, assim. Maravilha, Denis, muito obrigada. A gente segue o nosso debate, agora presencialmente, conversando com a Ellen Correa, diretora de O Tempo, que está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco do meu filme. Ellen, eu até tava conversando contigo em off ali, porque lá em Gramado, quando tu recebeu... Tu recebeu dois prêmios, né? Melhor Roteiro e... Melhor Trilha Sonora. Melhor Trilha Sonora. E daí tu subiu a primeira vez no palco, falou várias coisas, falou da tua trajetória, enfim, o que tu deveria dizer, né? O que tu sentiu que deveria dizer. E daí tu desceu, né? Camilou, foi lá, foi lá. Aí te chamaram, em seguida de novo. Aí quando tu subiu, dá pra ver no teu rosto, assim, o que eu vou dizer agora? Porque eu já falei tudo o que eu queria. E daí se tu puder também falar um pouco da tua trajetória, né? Porque tu disse lá no palco do Palácio dos Festivais que tu tá nessa há muito tempo, né? E tu foi progredindo dentro da indústria. Bom, eu comecei como camareira, né? Trabalhava com figurino, né? E eu sempre fiquei muito atrás assistindo como funcionava o sistema ali, né? Eu não tenho uma formação. Então, acho que a minha formação é real mesmo de estar ali no set, né? Inclusive agora, quando a gente começou a conversar, existem pessoas que estão nessa trajetória. Inclusive um que tá na tela ali, que é o Lucas Tergolina. Eu trabalhei com ele. E é sobre isso, entende? As pessoas que eu vi ali, elas todas participaram em algum momento do meu processo ali, entende? Então, eu acho que foi muito legal eu ter essa oportunidade. Porque daí as pessoas puderam, de fato, ver que, mesmo eu estando num outro departamento dentro do audiovisual, eu tinha as histórias ali guardadas na gaveta, como eu usei a expressão, pra poder falar. Vamos assistir, então, a um trechinho de O Tempo? Alô, Eduardo? Oi, tudo bem? O Rodrigo tá aí contigo? Mari? Oi, querida. O Rodrigo tá por aí? O Rodrigo tá contigo? Tá, tá, tá. Ok? Obrigada, querida. Sim, sim. Tchau, tchau, tchau. A gente viu aí a Glau Barros, cantora, sambista, que, então, está nesse papel, fazendo uma mãe preocupada, não é, com o seu filho, procurando onde ele pode estar. E como foi essa aproximação com a Glau Barros? Bom, eu conheci a Glau num evento de novembro, a comemoração no Teatro São Pedro, e eu conversei com ela sobre a possibilidade da gente fazer um trabalho juntos. E ela super aceitou, assim, rolou uma identificação, assim, né? A gente conversou e é um aprendizado, né? É muito legal poder trocar com alguém que já tem uma ideia de música, de como agir, de se identificar com o roteiro. A gente leu junto, ela se emocionou. Acho que foi esse o maior motivo, assim, de ela ter aceitado a hora de dizer, nossa, eu sou muito essa mãe, assim, entende? Que, às vezes, a gente acha que o filho tá bem ou... Tá tudo certo, né? Tá visível ali que ele tá se alimentando, tá fazendo as coisas dele, mas ele pode estar deprimido, sofrendo, alguma coisa assim, entende? E também tem essa preocupação da mãe negra, não é, Ellen? De onde o filho pode estar, a gente sabe que a violência atinge muito mais aos negros, principalmente aos jovens negros. Exato. No papel, no filme, ela é uma mãe que ela fica pensando, onde tá o meu filho nessa hora, entende? Porque é exatamente isso, um homem negro, um jovem negro na rua, antes de ter essa ideia preconceituosa de que ele passa um perigo, ele é um perigo pras outras pessoas que têm esse tipo de ideia, ele sofre muito mais com o perigo. Isso vem da ideia de que a gente tem de que, às vezes, ser a única pessoa negra num local não é a segurança de que tá tudo bem, é a ideia de que tem um problema, e o filme passa exatamente isso, né? Ele estando ali esperando pra poder entrar no prédio, alguma coisa assim, e ele fica preocupado com isso. Então, é os dois mundos, assim, né? O dela no apartamento e o dele lá embaixo. É, e isso também faz parte de uma reconstrução, assim, de uma interligação, que eu acho que tu pensou nisso ao fazer o roteiro, né? Total pretensão minha também, né? Mas dessa coisa de, tipo, talvez as gerações passadas encaravam essas questões sensíveis, que tu tá dizendo agora, de maneiras mais tranquilas, né? Do que elas são de fato e agora, né? Com artistas, com realizadores, com outros estão conseguindo trazer essas histórias com mais aprofundamento, né? Exatamente. Eu acho que estar em Gramado e ganhar esses prêmios é uma certeza de que um espaço está sendo aberto ali, né? Então, eu acho que, eu achei muito importante esses dois prêmios, porque eu mostrei, também, desculpa a pretensão, né? Mas é, eu mostrei que dá pra gente contar a história da gente sim, a gente não precisa acessar outras pessoas que não viveram aquilo, entende? É uma licença, realmente, deixa eu contar a minha história, o meu ponto de vista, entende? Que daí fica muito mais escurecida a ideia real mesmo, entende? De que, do meu ponto de vista, fica mais fácil, entende? Então, eu achei muito importante isso e eu vi isso nas pessoas que chegaram até mim e comentaram, né? Que, ah, muito obrigada por ter falado, ter feito esse filme e ter me situado nisso. Essa fala da Ellen, Lívia, ela se relaciona, de alguma forma, com uma discussão que está acontecendo internacionalmente. Até, ultimamente, os meus colegas, né, que estão aqui, eles vão, provavelmente, já viram também. Aquilo que o Danza Washington disse, que não é uma questão de cor, né, Ellen? É uma questão de vivência. Então, é aquela coisa, tipo assim, não é porque o Scorsese é descendente de italianos que ele fez Os Bons Companheiros. Não, é porque ele viveu aquilo. E não é porque o Danza Washington é negro que ele faz aquilo que ele fez. Não, é porque ele viveu aquilo. Então, não é uma questão de cor, é uma questão de vivência. Exato. E eu achei muito importante essa edição do festival ter tanta representatividade. É emocionante, assim. É uma forma de mostrar que o espaço da gente está ali, entendeu? E que essa porta, como eu disse lá, essa porta não vai fechar. Porque a gente não tem o porquê que isso aconteça, entende? É um espaço que está aberto para a gente poder expor a nossa arte do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente entende e viveu, assim. Então, isso é o mais importante. Muito bonito. Muito obrigada por compartilhar a tua história com a gente, Ellen. A gente, então, está chegando ao final do nosso debate, mas seria legal vocês se despedirem. Trinta segundinhas para falarem, dar o recado final, começando por ti, Ellen. Bom, eu queria agradecer primeiro por ter esse espaço aqui para poder falar sobre o cinema negro gaúcho, que ele existe, que ele é forte, que a gente tem as nossas referências, que a gente tem as nossas bases aqui, Oliveira Silveira na literatura, Sir Marantunes, que nos deixou e que mostrou para a gente realmente o que é ser um ator negro, Vera Lopes, que foi premiado, o Boca. E dizer que essas pessoas, elas são a base do cinema negro gaúcho, que elas, de alguma forma, mostram para a gente que é possível a gente chegar lá. Então, para mim, o festival, ele mostrou exatamente isso, que não está fechado, que tem um espaço de abertura e que a gente tem que aproveitar. Muito obrigada. Felipe. Bom, eu só me cabe realmente agradecer esse espaço. E mais do que isso, agradecer pelo festival ter me colocado junto, ao lado, né, dessas pessoas, dessas feras aqui, que todos foram premiados aqui, né. Então, é, porque um curta-metragem, ele não é, ele não é experimentado sozinho, né, na programação, ele é experimentado junto com todos aqueles que compõem aquele momento, né. Então, poder fazer parte desse momento já é um privilégio muito grande para mim, poder ter visto esses curtas-metragens, porque às vezes a gente só consegue ver o curta-metragem, geralmente, se a gente está no festival participando dele. Então, poder ter visto esses curtas-metragens, poder ter visto esse cinema do Rio Grande do Sul, que é algo que eu acredito e é algo que eu quero militar cada vez mais nisso, assim, é muito recompensador. Então, obrigado. Muito obrigado, então, Felipe. Vamos para o Denis. Trinta segundinhos, Denis, para se despedir. Eu queria agradecer também, todo mundo, agradecer o festival, por ter selecionado o nosso filme e agradecer também por valorizar as produções universitárias, né, também com o Concha e que o cinema universitário também é um ótimo lugar para a gente experimentar e fazer o que a gente está com vontade de fazer. E valorizar também a Universidade Federal de Pelotas, a gente estava com vários filmes em Gramado, né, e agradecer, no geral, também a equipe do filme e todo mundo aqui. E é isso. Obrigado, gente. Legal, Denis Souza. Agora vamos para o Lucas. Lucas Tergolina, é com você. Queria agradecer a organização do festival, agradecer a toda a equipe do Colapso, a todos os colegas e reforçando o que a Ellen estava falando, eu acho que está na hora de a gente cada vez mais reforçar esses movimentos de ampliação de espaço e as pessoas entenderem que não é um tirar o espaço do outro, e sim aumentar o espaço e que todos têm como produzir isso, que todos tenham como produzir isso e o cinema deixar de ser esse local burguês onde as produções são colocadas. Muito obrigado ao Espaço também. Um beijo a todos. Tá certo. E agora, Lau Azevedo e João Pires. Bom, acho que também agradecer muito ao festival, organização, curadoria, júri, também todos os nossos colegas, realizadores, que só fortaleceram esse festival com seus trabalhos incríveis. Foi uma grande honra poder exibir o nosso filme, junto a tantos filmes lindos, que só mostra a força da nossa região e dos nossos realizadores, que a gente sabe que tem muito mais pessoas ainda que merecem também ocupar esses espaços, merecem também contar essas histórias. Então, eu acho que se a gente pode deixar qualquer recado, seria esse, sabe? Contem as suas histórias, acreditem que se isso move vocês, também vai mover outras pessoas. E muito obrigado por todo o carinho que todo mundo tem dado ao nosso filme. Tá ótimo. Muito obrigada pela presença de todos. Vitor Hugo, amanhã a gente te espera de novo para mais debate aqui na TVE. Estamos na 51ª edição do festival que vai até sábado. A programação completa você encontra no site festivaldigramado.net. Lembrando que logo mais às 10h30 tem a exibição da terceira noite dos curtas gaúchos participantes do prêmio Assembleia Legislativa. E amanhã, às 5h30 da tarde, a gente está aqui de novo ao vivo para debater estas obras. Você fica agora com o Redação TVE. Notícias, reportagens, cultura e serviço na TV pública dos gaúchos. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho